Filhos, dúvidas frequentes, Target Racing, nossa oficina, contato tá aqui embaixo, o Instagram aqui também, Padrelho, que hoje vai se apresentar, Padrelho. Eu sou o Padre. Maravilhoso, perfeito, é isso. Bom, você sabe como é que funciona, eu sempre explico, às vezes pode acontecer do cara a cara a primeira vez no vídeo. Comenta nos comentários a sua dúvida. Se a sua dúvida já é algo que tá escrito, dá um like nela, porque vai subir e eu vou separar ela pro próximo vídeo. Aquele Tommy Leverga era sacanagem dos caras de Tommy Leverga, de tipo, toma, é o nome do cara, eu entrei também no não sei o que, eu lia em sério que eu achei que a dúvida era... E era uma sacanagem comigo e com você junto, entendeu? Outra coisa, tem a lista aqui, dá uma olhada em todos os nossos vídeos, porque tem dúvida lá que acontece. Tinha uma aí que tinha bastante like, que era de rebite no disco, e a gente inclusive falou no disco flutuante, tiramos essa dúvida também, que não é, que ele tem que flutuar e tal, já tá no vídeo. A galera não tá querendo ver o vídeo antigo. É, eu tô sentindo. E por causa disso, eu vou começar já, então. Vai. Aqui, ó, com o Miguel Vinícius, que falou o seguinte, vocês pularam minha pergunta. O que é aquele estouro que acontece num filtro e faz a moto apagar ou querer apagar? Interrogação. É uma explosão que saiu pelas válvulas de admissão? Aconteceu isso, na Pop 110 e na Titan 160, a Motos 9. É, ele deve estar falando, quando ele faz uma aceleração muito rápida, dá um tiro na caixa de ar, na caixa do filtro de ar. Dá um estouro mesmo. E aí? Né? Então, é, o que acontece? Ele abre a borboleta repentinamente, o giro do motor tá baixinho, não tem velocidade de fluxo ainda, de admissão. Então, o gás tá bem lentinho indo pra válvula e ele abre a borboleta. Aí, né, o fluxo de ar tenta entrar, não dá tempo, né, e uma centelhinha, um foguinho, vai, que tava sobrando ali no... Quando a válvula de admissão abriu, põe fogo na gasolina que tá no caminho, no coletor de admissão, no corpo de injeção. E aí, pega fogo no combustível que tá dentro do coletor de admissão e no corpo de injeção. E aí ele se distorce. E aí você escuta, é uma explosãozinha, porque às vezes cria uma certa pressão na caixa de ar, em algumas motos arranca a caixa de ar, em outros casos arranca o corpo de injeção. E o outro arranca tudo. E no outro arranca o piloto também, né? Acontece, tá? É a mudança repentina de... Fora... Eu vou falar... TPS é o acelerador, né? A mudança repentina de TPS, quando eu falo, TPS é o sensor que mede o acelerador. Então, você faz isso muito rápido, né? Aí pega fogo no combustível que tá no coletor de admissão e no corpo de injeção. E ele consegue sentir muito claro, porque... Ou é o pessoal da bombinha, né? Tá, entendi. Tem também... Evita, tá? Não fica nessas... Não, você acha que não? É... Não, deixa eu te falar. Você chega a ver TPS incandescente. Vocês podem reparar que aqui, ó, trouxe a menina aqui, ó. A V4S, lançamento. Tô fazendo os testes, trouxe pro padrão a ver, ficou louco aqui com a moto. Curtiu, né, padrão? Putz, você é louco. Que moto, hein? E ele conseguiu subir em cima da moto dela na bancada e ele conseguiu ficar com o pé inteiro no chão apoiado. Então, obrigado, meu padrão. Dá pra ver que é do tamanho... Ficou uma XRE com o padre aqui em cima. Mas ele falou uma coisa que eu achei legal, que foi a questão do... Você poder ficar com o braço esticado, tá? Ficou confortável pra você, né? Ficou muito confortável. A posição bem legal. Então, se você tem 4 metros e 10 de altura, você vai ficar bem nessa moto, inclusive. Mas se você tiver a minha altura também, que é 1,74 depois da queda, vai ficar bem também. Que era 1,75 antes, mas agora... Padre, vamos lá? Vai. Em breve o vídeo, viu, filho? Em breve, tá tranquilo. Vinícius Eduardo Willers, fala Durva e Padre, tem uma dúvida meio estranha sobre guarda-pó da suspensão dianteira. Com o passar do tempo, eles acabam ressecando e criando aquelas micro-rachaduras, deixando passar pó e outras sujidades, podendo, assim, ir danificando o tubo interno da bengala, riscando, removendo o cromo e tal. A dúvida é, existe alguma forma de hidratarmos eles, por exemplo, com silicone, pra tentar evitar essas rachaduras e darmos vida útil maior aos guarda-pós? Valeu Durva Abração. Uma pergunta interessante, hein? É, tem moto que o guarda-pó é uma sanfona, moto trail. Sim, sim, a da Proz Nova colocaram uma sanfona, inclusive, pra... E tem moto que o guarda-pó parece um retentor de suspensão. Sim. Um segundo retentor. Ele já respondeu aí uma grande parte aí da pergunta, ele tá lá pra proteger mesmo o tubo, né, e contra a sujeira aí que ele falou, né, as impurezas, e danifica o tubo mesmo. Você vê o moto da Jun, né? É. E a briga pra achar... Pra achar um tubo. Tá. Então, tem um monte de produto que protege borracha. O silicone, alguns silicones protegem borracha, a glicerina protege, né, vamos falar, hidrata, né, borracha. Só que tem que tomar cuidado que alguns hidratantes também deterioram a borracha, ela incha. Tá, então, é assim, não é uma coisa que todo ano precisa trocar. Quando ele fala ressecamento, é uma coisa lá pros três anos de uso da moto. Entendi. Então, com três anos de uso, tá até no marom do proprietário, a maioria das motos é de três a quatro anos de uso, pede pra trocar óleo da suspensão. Então, aproveita na troca do óleo da suspensão... Já faz a troca. Já troca retentor e guarda pó. Boa. Porque, às vezes, a gente troca o óleo da suspensão e, como ela não estava vazando, nós mantemos o retentor. A reaproveita, né? Sim. E aí, daqui três meses, estoura o retentor. Por quê? Você colocou o óleo na quantidade correta, com a viscosidade correta e aí pressurizou um pouco mais a suspensão e ele não aguenta e estoura. Sim. Então, a gente faz o quê aqui? Toda vez que troca o óleo da suspensão... Já troca. Já troca retentor. Verdade. E, se possível, que se... Ah, mas eu olhei o guarda pó e ainda não está ressecado. Mas será que ele aguenta mais três anos? Então, na dúvida, já troca o guarda pó também, a cada três anos. Que aí tá sempre tudo zerado. Agora, Padreiro, deixa eu fazer uma pergunta, porque não tem nada a ver. Mas você acha interessante, por exemplo, o cara pegou uma chuva, fica um pouco de terra, areia lá e tal, né? É que esse paralama ali, mas tem uns que é aberto. Você acha que vale jogar uma aguinha lá pra tirar? Então, aqui fora não adianta muita coisa, tá? Aqui fora o que você fala no alumínio ali? No tubo da suspensão, o tubo, a parte do cromo. Cromado. Você vai fazer o que o guarda pó está lá pra fazer. Você só vai tirar... Você vai ver que até onde trabalha o guarda pó... Fica marcado e fica sujeira e não vai. É, a sujeira não vai. O que o pessoal que é mais exagerado com cuidado, mais é um cuidado válido. O pessoal tira o guarda pó, vai com uma chavinha ali, arranca o guarda pó, lava a moto sem o guarda pó, o guarda pó desencaixado, que é pra se entrou alguma sujeirinha, né? Que passou pelo guarda pó e foi pra cima do retentor. Ele lava, dá a hidratada com glicerina, com silicone e tal e monta o guarda pó de volta. É um exagero. Também achei. A cada três anos, troca o fluido, retentor e guarda pó e vai mais três. Então não tem o que fazer. Não, usa. É. Usa. Usa. Não, maravilha. Ericsson. Ericsson. Dono da Ericsson Celulares. Não, zoeira. Olá, padre. E Durval, como vai? Espero que vocês estejam bem. Gostaria de saber a diferença entre os discos de embreagem comum e os sinterizados. Qual é o melhor obrigado? Disco de embreagem comum e os sinterizados. Eu não conheço isso. Caralho, é a primeira vez que eu vejo tanto. Disco de embreagem, ou a gente compra o original. Ericsson, vem na loja dar um abraço. Ou alternativa. Você travou uma enciclopédia. E eu nunca tive essa opção com os meus fornecedores, né? De ele me perguntar, você quer o orgânico ou o sinterizado? Pois sim. Não é igual o parceiro de freio, né? Só pergunta, você quer o original? Vai, é uma Ducati. Você quer o original Ducati ou você quer uma marca alternativa? Então eu vou aproveitar a pergunta do Ericsson, então vou fazer uma outra pergunta, por exemplo. O da minha 3B, ele tinha aquele espaçador, sem ser o que tem um monte de... Que parece ser pocheia de fibra. É, o que tem fibra. O separador. O separador. Ele tinha um monte de bolinha. Furinho. Furinho. Parece uma bola de golfe. Exatamente. E o da 612 não tem. O que que é melhor? É igual pneu slick e pneu dote. Mas isso melhorar alguma coisa? É, vou te explicar os dois, vai. Vamos dar o exemplo. O pneu slick, qual a vantagem dele? Não tem risco, tem mais borracha em contato com o piso. Justo. O outro tem risco, você fala, pô, tem menos borracha em contato com o piso. Mas se chove, por esse risco, escoa água que o slick não escoa. Sim. Então você vê, os dois tem vantagens. Sim. O disco, porque eu falei de pneu, tá? Vamos falar que eu tô louco. O disco separador, quando tem aqueles furinhos, aqueles furinhos são pra reter óleo. Pra reter óleo melhor. Tá, então aquele furinho fica cheio de óleo. É. Tá, pra manter a lubrificação. É, mas é óleo que... Ele fica naquele buraquinho. Então, porra, mas e pro atrito? Onde tá o furinho, não tem metal. Então diminui o atrito. Porém retém óleo que auxilia a embriagem. Mas agora eu sei porquê. Agora eu sei porquê. Agora faz sentido. Diga. Porque como ela é a espiral... Você lembra que você falou pra mim? Por mais que desgaste as embriagens, você talvez não sinta tanto. É um blocante. Porque na hora que você acelera, ela encaixa. Sim. Então até... Ela pressiona os discos. E então... Mesmo sem a mola. Então, e aí assim... Com essa lubrificação tem uma vida útil boa nos discos. E não... Foda-se porque ela copia e vai embora. A pressão tá sempre lá. E a da 12 não tem. Só que a 12 não funciona assim. A da 12 não tem o blocante. Então, por isso que talvez na minha tese minha tenha essa lubrificação extra. Pra reter o óleo e proteger um pouco mais. Faz sentido ou eu tô ficando louco? Sim, faz. Faz, claro. Todo sentido. Mas assim, quando a gente desmonta as motos... Então vamos falar de moto mil cilindradas. Você desmonta uma CBR 1000, tem os furinhos. Você desmonta uma SRED 1000, não tem os furinhos. Você desmonta uma ZX10, tem os furinhos. Você desmonta uma S1000 RE, não tem os furinhos. Então acredito que cada projeto, eles verificam a necessidade de ter ou não aqueles furinhos pra reter o lubrificante. Então é o que tu faz. Então, assim, você vê que são motos de potência semelhante e que uma tem, a outra não. Acho que cada sistema de embreagem é uma... E aí eu não tenho esse conhecimento de responder o porquê. Caraca! Ainda a gente tem que ir pro departamento de engenharia. E eu fico constrangido de... Tá bom. Não, beleza. Mas tá bom, tá explicado. Não, mas eu acho que ficou bom. Ficou bom. Mas o sintetizado você não sabe mesmo, então. Eu nunca tive essa opção com meus conhecedores. Se alguém souber até de sintetizado, aí comenta aqui. Eu vou atrás. Eu vou no Google procurar isso aí. Erickson Santos. Amigo do Erickson Celular. Me lembra, na próxima a gente responde pra ele. Aí você ficou pesado agora. Tá bom. Eduardo Ramos. Fala feliz. Fluido de freio. Quanto maior o dot, melhor. Calma. Não sei o que você já falou. Calma. Mesmo no modo tiozão, tem algum benefício em usar um dot 5? 5.1, 6? Eu uso o original da moto que é o 4.0. Eu acho que aqui já tem uma questão do 5 que tem aquela coisa do... Que o 5 não é igual ao 5.1, né? Calma. Tá bom. Vai. E por que algumas motos de trilha não tem reservatório de fluido no freio traseiro? O reservatório já vem junto no cilindro do mestre? É embutido. Alvo. Alvo. Tá. Vai, Padre. Vai. Vou começar de trás pra frente a responder. Da onde você quiser. Você já respondeu, tá? O que você vê nas motocross, o reservatório é embutido no cilindrinho. Tá? Então tem um micro reservatório. E aí o Durval pode falar que tem moto na pista, que também não usa, é só a mangueira. Você já deve ter visto na pista que tem gente que não tem o reservatório traseiro. É um pedacinho de mangueira. É um toquinho de mangueira. É. Tá? É porque a variação é muito baixa, né? É, porque não vai ter desgaste do freio traseiro. Sim. Então é um absurdo pra consumir aquele fluido. Tá. Então deixa ali só pra entrar. A composição muda. Então você precisa verificar, antes de abastecer o sistema de freio, né? Se a composição do fluido que você comprou atende a composição que o fabricante pede. Então, um exemplo. Tem moto da BMW que na embreagem é fluido mineral. A KTM na embreagem é fluido mineral. Ah, da esquerda, sim. Aí o pessoal põe o dote. Aí ataca as borrachas e destrói tudo. Tá? Então, tem alguns componentes na fórmula que você precisa ficar atento se sua moto aceita ou não. Então tem moto que vai usar um dote 4 porque o componente que tem no dote 5 ela não aceita, agride. Então você obrigatoriamente precisa ir pro 4. É, geralmente o compatível é 3, 4, 5.1. E aí vai ter o 660 e agora o 700 novamente. É que tem agora fluidos, motos mais recentes com alguns, como que eu posso dizer, uns aditivos especiais. E aí aquela moto só aceita aquele fluido. Tá. Então lançou algumas marcas aí de lubrificantes. Lançaram um fluido de freio especial pra atender uma determinada moto. Tá? Eu tô evitando de falar marca pra não fazer a propaganda no seu canal. Entendi. Mas, então, é assim, ó. Geralmente, o dote 4 tem um ponto de ebulição maior do que o dote 3, o dote 5.1 tem um ponto de ebulição maior do que o dote 0.4. E aí vai ter gente que vai falar assim, pô, mas o RBF, que é o Racing... Ele é 4.0. Ele é 4.0 e tem um ponto de ebulição maior do que o 5.1. Por ser Racing, só que aí ele precisa de uma substituição com uma periodicidade maior. Não é aquele fluido que você coloca e fala, ah, daqui dois anos eu vejo o que eu faço. Pode crer. Porque ele até sua ali no bagulho mais rá, né? É. Vamos na palavra difícil de novo ou não? Vai. Higroscópico. Atrai umidade. Entendi, entendi. Eu já esqueci dela, vai, vai. Então, o fluido tem essa propriedade de atrair umidade. Então, o Racing é mais higroscópico do que os não Racing. E os 700, você acha que é mais que os 160? Então, parece que foi diminuído. Porque, porra, a gente tá usando ali e... É, todo mundo fala, poxa, mas atrai umidade demais e eles conseguiram fazer alguma coisa na fórmula. Então, deu certo, porque não é igual aos 160 mesmo. Agora já sabem a marca que nós estamos falando. Ah, caralho, putz, grila. Poxa vida. Tá bom, tá bom. Tá, então é assim, eu vou explicar. É, já não tá tão rápido, mas vamos lá. Ponto de ebulição que eu falo, todo mundo pensa na água fervendo, né? A 100 graus. É realmente isso. Então, eles chamam de ponto de bolha. O ponto de bolha é o que acontece na caneca de água fervendo lá. Você fica olhando lá o fundo da panela, daqui a pouco começa a sair bolinha de ar do do fundo da panela. Imagina que o fundo da panela é a sua pinça de freio. Quando a pastilha começa a transferir muito calor pra pinça, começa a sair bolsinhas de ar da pinça pro fluido. Ferve o fluido. E aí, o freio fica borrachudo porque o ar você comprime. O líquido, não. Quer fazer uma experiência, a seringa vazia, enche de ar, tampa a seringa, você aperta o êmbolo da seringa e ele vai. Você tira o dedo do êmbolo e ele volta sozinho, porque você comprimiu o ar, depois o ar empurrou e ele se volta. Certo, certo. Enche de água a seringa e tenta comprimir. Se não vazar, nem mexe o êmbolo. Nem ferrando. É hidráulico, né? Dá o cálcio hidráulico. Então, aí essa bolsinha de ar, se você tiver a sorte dela caminhar todo o circuito e sair lá no reservatório, o reservatório absorve a bolsinha de ar e devolve óleo pro sistema. Por isso que o reservatório tá lá. Ele pega a bolsinha de ar pra ele e devolve fluido. Certo. E aí, a bolsinha de ar acabou ali. Se ela ficar presa no circuito, no flexível, tem uma ferradura, né? Como a sua moto de pista, não. Nas motos de uso urbano, às vezes tem uma ferradura que liga uma pinça na outra. Então, a bolsinha para na ferradura aqui, ó. Exato. Na parte mais alta. E dali ela não sai. Só se a gente fizer uma... Se fizermos uma sangria. Se a gente fizermos é boa, hein? Mas tudo bem. Se fizermos uma sangria... Se essa bolsinha de ar ficar presa no circuito, o freio fica borrachudo, tá? Então, se a sua moto aceita o 5.1... Vai nele. Coloca. Então, é aí... É segurança. É melhor. Vê essa na pergunta, por exemplo. E mesmo ele se não te usa um caraco, o 5.1 é bom. Então, é assim, ó. A diferença de preço de um DOT 4 para um 5.1 não é um absurdo. Se fosse assim, nosso DOT 4 mil reais e o 5.1 2.500. Mas um é 50 reais e o outro 80. Por 30 reais... Põe o 5.1. Põe. É segurança. E o 5.1, em questão de uso normal, ele tem uma durabilidade tão boa quanto o 4. Sim, sim. Então, eu... Eu, né? Sempre vou para o lado da segurança. Se sua moto aceita que não vai agredir... É, o dele, ó. O original é 4.0. O 5.1 vai de boa. Então, se a moto aceita, vai no 5.1 que o ponto de bolha é um pouquinho mais alto. Então, ah, estou no modo tiozão, não preciso disso. Mas você está descendo uma serra. 80 por hora. Mas para a moto ficar 80 por hora... Pô, você está assando tudo, né? Você tem que ficar segurando no freio. Porque se você larga o freio, mesmo ela engatada em quinta, ela vai aumentando a velocidade. Aí você vem aqui segurando no freio. Chega lá embaixo, você solta o freio. Né? Que aí despressuriza o sistema. As bolinhas de ar vêm para o circuito. Na hora que você vem frear de novo, cadê o freio? Não tem mais. Então, vai para um fluido de ponto de ebulição maior. Evita isso. Vai para o lado da segurança. Para a próxima? Vai. Professor Karazai. Together, hein? Vai. Durva, se fosse possível montar uma moto perfeita, como vocês montariam? Qual motor, suspa, chassi, conforto, etc. Parabéns pelo canal sensacional. Putz, é muito difícil porque a moto perfeita para você... Mas é que depende muito, é. Não é a moto perfeita para mim. Da categoria, né? Nós falamos, não lembro em que vídeo, que até você falou assim, o cara baixinho quer andar numa big trail, o cara altão quer andar numa nakedzinha. Caraco! É. Então, é assim, eu tenho 1,98m. Monta a sua moto perfeita, Padre. Eu, na big trail, fico bem. Monta uma moto perfeita de big trail. Então, olha, uma moto perfeita, para mim, eu não sou piloto, como você, né? Não sabe como é por causa disso. Mas é... Eu prezo o conforto. É. Então, seria uma suspensão com curso muito bom. Certo. Para absorver as irregularidades. Não, mas suspensão de que moto? Um curso bom. Põe, pega, monta umas 15... Putz, parece chato, né? Não sei o que é, porque a tua costa rasgada me deu uma... Vou botar de arma de caminho. Ó, mas é o seguinte. É... Fala, fala, fala... Fala uma moto aí, Padre. Então, olha que engraçado. Não, pega assim, ó. Pô, pega aí a suspada da Ducati. Então, olha aqui. Vou te dar os exemplos. Olha que diferente. Vai, vai. Eu gosto demais de frear a suspensão Telelever da BMW. A Telelever é a da GS. Sei, que é estranha para caralho. A G50, né? Que é monomortecida na frente. É estranha, que eu falo de ver, né? Então, eu gosto demais... Fala uma moto aqui, ó. É, de como a suspensão se comporta nas frenagens. Ela não mergulha. Né? Então, você freia e a moto fica quietinha. Ela não dá aquela, né... Então, nós vamos de suspensão de bebida. Mergulhada. Certo. E o quadro? E, em compensação, quando você pega aquela irregularidade como se fosse uma costela de vaca, mas no asfalto eu estou falando. Não estou falando em estrada de terra. Eu já não gosto da Telelever. Ela não copia tão bem e transmite demais. Isso quando pega aquela frequência bem rápida. Aí eu gosto mais, né? De uma suspensão convencional, uma upside down, que nem a da Ducati. Então, você tem que usar aquela moto da Yamaha lá, que tem duas rodas na frente com dois upside down de cada lado. Eu gosto de um motor bem elástico. Tipo um Kahn. É. Um Spider. Uma Goldwyn, seis cilindros. Puta, você está fazendo uma mistura. Não, mas vai, vai, vai. Você está muito estranha nessa moto aí. Então, mas é o que eu estou falando. Não tem como. Não, tem que ter. Porque são propostas. Você tem que montar uma. Monta uma. Vai querer o N11? Tenelever? Vai ter a Tenelever. Tenelever. É. Tá, beleza. Vai ter a Tenelever. Na suspensão dianteira, um motorzão seis cilindros. Suavidade máxima. Vamos colocar um motor de Rocket pra você? Não, da Goldwyn. Vai Goldwyn. Beleza. Tá, que mais, pode ter. E o chassi? Vamos voltar às antigas, um treliçado de Ducati. Vai, treliça de Ducati. Beleza. Roda Marquezine? Olha aí, ó. A Ducatona também usava, né? A Ducati ainda nas especiais. É, então. Roda Marquezine. Tenelever. Motor de Goldwyn. Uns freios eficientes. Que freio? Vamos colocar isso por quê? Brembo? Um sistema Brembo completo, né? Freio. A bomba, o disco, a pinça, tudo brembinho. Tá, Brembo. Boa, coçado. Muita boa, muito bom também esse freio. É, então qual que você vai? Tá bom, vai. Pode ser um dos dois. Só vou colocar um Brembo e um acossato. Vamos colocar um Brembo na frente e um acossato atrás. Beleza. Pronto. Bom, beleza. E aí, e as clarenagens, pode? Um para-brisa bacana, pra não pegar vento. Pode ser da sitcom. Tiozão, né? Tiozão. Não, estamos mandando um, meu, um Mad Max aqui. Pedaleirinhas, né? Com uma distância boa do acento, pra perna não ficar igual de gafanhoto. Mas pode ser o pedal do ACG que vai achar mais fácil, né? Porque uma maldessa que você já tá montando, se você cair, você não vai achar peça. Pode, pode ser. Pode ser o pedal do ACG. Só a distância, né? Eu queria o pedal de freio da ACG pra você, com aquela, aquele... Aquela pareta de frente. É, só pra você já dar aquela... No chão toda hora. É, mas no fundo... Vai querer CBS? Professor, aí você tem que usar a sua imaginação... Eu vou montar a minha, então. E criar, porque é assim, acho que não tem como você ficar 100% satisfeito. Tem. Vamos montar a minha, posso? Vai, vamos ver se você fica. Eu faria um quadro... Vou pra esportiva. Quadro da CBR, chassi. Chassi da CBR. Tá. Tá? Motor. Roda, 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 carrozeria. Mas não carbono, alumínio. Porque a carbono quebra. Suspensão. Vai mais chique, põe magnésio. Tá bom, magnésio. Nunca andei com uma de magnésio. É, é mais leve que a de alumínio. É, top. Então vai. Tem carrozeria ou é Marquezine? Acho que eu só vi até hoje Marquezine. Mas pode ser que tenha da carrozeria que eu nunca vi. Então vamos lá, Bruno, a Marquezine. É... Chassi da CBR, roda, suspensão ônibus, PTX, janteira traseira, motor, motor, puta merda. Motor eu vou colocar da 10. ZX10. 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 Vou colocar o motor da ZX10, mas eu colocaria o câmbio da ZX. Porque eu achei que ela é curtinha e tal, não sei o que e tal. Eu acho que eu... Então eu faria isso aí. O painel. Eu ia colocar o da ZX6. Pessoal pra achar que eu tô numa ZX6. E o tancão. Caraca, o tanque eu ia colocar o da BM S1000. Porque o jeito de vestir esse tanque é gostoso. O tanque... Você se encaixa no tanque. É, o tanque da BMW e o quadro B da BMW. Aquela trícia, ela marronzinha. Da BMW da BMW. Da S1000. Que é isso. É, montou sua moto. Montei. E... E, professor, depois... E a balança aí, a balança... Põe nos comentários aí a sua. E a balança do Ray aí, da Cláudia Mundial, que é pra baixo, caraca, tal. Invertida. Só pra ver. E o radiador também, da 10 nova, que é 30 mil dólares. 30 mil euros, tá vendo um radiador. Ah, o radiador Race. É isso mesmo? Cara, não, é absurdo. É um Karazai, meu irmão. Karaze. É porque, acho que ele já... É um dois em um, né? Ele é um radiador de água e, atrelado a ele, tem o de óleo. Não, sensacional. É uma peça só, né? Que fica sobreposto. É bem legal. Então, professor Karazai, você pode agora mandar um recado pra ele, que você queria falar. Monta a sua moto e coloca aí nos comentários, como seria. Nossa, vai vir cada loucura. Chega um momento, depois de ter essas motos dos seus montados, a despedida, né, padre? A gente tem que ir pra poder... A sua despedida tá melhor que a minha, porque você vai de educatão embora agora. É, eu vou continuar aqui o negócio. Mas assim, nossa, que moto, padre. Que moto, sério. Ficou impressionado. Mamma mia, viu? Como ficou legal, ficou legal. E o padre já me deu uns feedbacks em relação ao modelo antigo, que aí eu vou falar no TestRide, né? Tá tranquilo. Mas é isso, padre, a gente tem que ir pra poder voltar. Essa que é a verdade. Então, Target Race, o endereço tá aqui embaixo. Quem quiser mandar uma calça pro padre, pode mandar. Tá bem que você usa. Brincadeira. Tá aqui embaixo o contato, o Instagram também. Fala aí com ele, traça a moto pra cá. Padre, quer mandar tchau pra alguém, alguma coisa? Obrigado, Fui, mais uma vez, por sempre estar aí com a gente. Vou falar tchau pra você, que eu não te aguento mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.